Fala impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de VBA. Na aula de hoje vai ser uma aula para iniciantes. Então, se você não sabe o que é VBA, se você nunca mexeu no VBA e você quer aprender o VBA, seja muito bem-vindo a essa aula que a gente vai pegar dois temas muito importantes que são as propriedades e os métodos dos objetos aqui dentro do VBA. Se você não entendeu o que é isso, é só você assistir até o final, que tenho certeza que lá no final você já vai entender tudo isso daqui que vai ser muito importante para você continuar aprendendo VBA. Antes de a gente começar, like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho que tem muito conteúdo maneiro aqui, tenho certeza que você vai gostar. E lembra, aqui na descrição vai ter essa planilha que eu estou usando e vai ter também um mini curso gratuito de VBA para você acessar. E já que você não sabe nada ou muito pouco ali de VBA, vai ter bastante coisa que você vai aprender, tenho certeza. Então, show de bola! Para a gente começar com os nossos métodos e as nossas propriedades de objetos, a gente tem que fazer o que? Alt F11 ou Alt FN F11 para abrir o nosso ambiente VBA. Show de bola que eu tenho aqui aberto. O que eu tenho que fazer para ter um espacozinho para eu escrever os meus códigos? Inserir, módulo. Dá uma olhada, agora eu já consigo escrever alguma coisa. Por quê? Eu tenho um módulo aqui aberto e nesse módulo eu consigo escrever o que eu quiser. Show de bola! Para a gente escrever as coisas dentro do VBA, eu tenho que criar as minhas macros. Diego, o que é uma macro? Uma macro nada mais é do que uma sequência de códigos escritos em uma linguagem de programação. A nossa macro aqui em VBA nada mais é do que uma sequência de códigos escritos em VBA, que é o Visual Basic for Applications, uma linguagem de programação ali da Microsoft. Show de bola! Então, como é que a gente faz para criar essa tal de macro? Eu tenho que dar um nome para ela. Vamos fazer o seguinte, sub, que é uma abreviação de subrotina, e aqui eu dou o nome dessa macro, que pode ser minha macro. E eu vou dar um Enter. Pronto! Sub, minha macro, ele vai abrir e fechar parênteses, e ele termina a minha subrotina. Aqui ela começa, aqui ela termina. Tudo que estiver escrito nesse meio daqui é o meu código em VBA. Show de bola! Eu fiz todo esse caminho aqui, então, abri o ambiente VBA, inseri, criei um módulo e criei a minha macro. Para quê? Para a gente começar a ver os métodos e as propriedades que eu tenho dos meus objetos. Então, vamos lá! Vamos aos poucos! O VBA é uma linguagem orientada a objetos. O que isso significa? Eu sempre vou falar qual objeto eu estou me referindo, a qual objeto eu estou me referindo, e o que eu quero fazer com ele. Então, por exemplo, eu quero saber qual que é a cor da célula B2, a cor dessa célula daqui. Então, o que eu tenho que fazer no VBA? Tenho que falar qual que é o objeto. Qual que é o objeto? A célula B2, perfeito. Ponto! O que eu quero fazer com ele? E o que eu quero fazer com ele é o tema da aula de hoje, que são as propriedades e os métodos. Vamos começar, então, pelas propriedades. O que eu acabei de perguntar é uma propriedade da célula B2, concorda? Eu quero saber qual é a cor da célula B2. Show! Se é uma propriedade ou você pode chamar de característica também. Eu quero saber qual que é o conteúdo da célula B2. Também é uma propriedade. É o valor que ela está armazenando. A cor da fonte? A cor de fundo? Eu quero saber se ela tem morda ou se não tem. Tudo isso são propriedades de uma célula. Vamos ver como é que a gente faz para pegar isso daqui lá dentro do VBA. Por exemplo, a gente já viu que eu tenho que começar dizendo qual que é o objeto. Como é que eu falo célula B2 no VBA? Eu chego aqui e faço o seguinte. Range, abro parênteses, abro aspas. B2, fecho aspas, fecho parênteses. Perfeito! Quando eu fiz isso, eu estou dizendo essa célula daqui, esse objeto. Aí, lembra o que eu tenho que fazer? Ponto, método ou propriedade. Que são as coisas que eu quero fazer com essa célula. Como eu falei, a gente vai começar pelas propriedades. Tudo aquilo que eu listei são propriedades. Por exemplo, cor do fundo, cor da fonte, o que mais a gente tem? A largura da coluna, se tem bordo ou se não tem, qual é o conteúdo dela. Então, são todas propriedades ali dessa minha célula. Choribola! Uma propriedade muito bacana de V é o valor dessa célula. Que a gente já sabe ali que é Diego. Como é que eu faço para encontrar o valor da célula B2? O que eu tenho que fazer? Dizer qual é a célula, ponto. Qual é a propriedade de valor? V, A, L, U, E. Value. Que seria valor em inglês. Quando eu dou um tab aqui, pronto. O que eu estou dizendo para ela? Ó, eu quero a propriedade de valor dessa célula. Só que quando eu deixo assim no meio da minha macro, isso daqui não faz absolutamente nada. Por quê? Eu tenho que mostrar essa informação em algum lugar. E eu posso fazer isso de algumas formas. Por exemplo, eu posso pegar essa informação e colocar em uma outra célula. Só que aí, repara, o que eu vou estar fazendo? Por exemplo, pegar a célula B4 e eu vou alterar o valor dela para Diego. Só que aí, o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando um método. Eu estou fazendo uma ação. Porque aí eu vou alterar uma propriedade. Então, eu tenho coisas diferentes que eu posso fazer. E como eu falei, os métodos a gente vai ver na segunda parte dessa aula. A primeira parte, a gente está vendo as propriedades. Então, como é que eu faço para exibir esse valor aqui, sem usar um método, sem mexer em propriedade de alguma outra célula? Eu faço o seguinte. Exibir verificação imediata. Show de bola. Essa caixinha daqui é uma caixinha muito útil quando você está escrevendo seus códigos e você quer ver o que está acontecendo ali no meio do seu código. Então, por exemplo, eu quero ver isso daqui. Eu quero ver qual é esse valor. O que eu posso fazer? Como é que eu jogo essa informação aqui dentro? A resposta do valor da célula B2 aqui nessa caixinha. Eu faço o seguinte. No VBA, o que sempre acontece? Objeto ponto, o que eu quero fazer? Então, qual é o nome desse objetozinho daqui que é a minha verificação imediata? Debug. Ponto. O que eu quero fazer? Print. Eu quero printar. Eu quero imprimir. Eu quero exibir, mostrar essa informação daqui. Aonde? Nesse debug que está aqui. Então, como é que eu faço para executar isso daqui? Eu tenho que rodar essa minha máquina. Como é que eu faço para rodar? Eu posso vir aqui no Play. Então, quando eu vier aqui no Play ou der F5, vem aqui no Play. Repara lá. Diego, o valor da célula B2 é Diego. Chore e bola. Vamos ver quais outras propriedades a gente tem. Então, escrevi lá minha célula B2, ponto. Tenho tudo isso daqui, que não são todas propriedades. Eu tenho propriedades e eu tenho métodos também. Repara só. Quando eu tenho esse verdinho aqui, é um método. Quando eu tenho essa outra figurazinha aqui que não tem cor, é uma propriedade. Então, por exemplo, eu tenho a propriedade Address. O que é o Address? Nada mais é do que o caminho dessa célula. Como assim, Diego, o caminho? Eu não descobri essa célula dizendo que é a célula que está na coluna B e na linha 2. Então, o Address dela é B2. Chore e bola. Célula é a coluna B, linha 2, da aba, planilha 1. Chore e bola. Esse seria o Address completo. Seria o caminho completo dela. O caminho curtinho é B2 e o caminho completo é planilha 1, célula B2. Vamos ver como é que eu pego essa propriedade. Então, ponto. Vou descer aqui com a setinha. Address. Vou executar de novo. F1. Repara lá, ele colocou B2. Só que ele colocou B2 entre... Vou até dar um enterzinho. Opa. Vou até apagar isso aqui, na verdade. Porque ele só colocou essa informação. B2, ele colocou cifrão, cifrão. Por quê? Ele está dizendo que é essa célula com a linha e a coluna trancadas, que é um outro conceito do Excel. Mas o caminho está aqui. B2. Perfeito. Vamos ver outra propriedade que a gente poderia ver disso daqui. É propriedade, propriedade. Deixa eu ver uma propriedade interessante. A gente tem aqui, ó. Column. O que é column? Qual é a coluna dessa minha célula? Posso chegar aqui, ó. F5. Ela está na coluna 2. Coluna 2. Show de bola. Posso ver qual é a cor da fonte. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Ponto. Fonte. Repara só. Da célula B2, eu quero saber da propriedade fonte dela. Só que a propriedade fonte dela não tem uma única coisa. Repara só. A propriedade fonte dela tem propriedades por si só. Como assim, Diego? Eu buguei agora. Vamos lá. Então, a célula é a célula B2. Ela tem várias propriedades, como a gente já viu. Tamanho, cor, cor da fonte, cor de fundo, tem o valor e tudo mais. Quando a gente entra na fonte, a fonte dela tem várias informações. Por exemplo, qual que é a fonte que ela está utilizando? Qual que é o tamanho da fonte? Qual que é se ela está usando negrito ou não está? Se está suginhado ou se não está? Qual que é a cor? Então, a própria fonte tem diversas propriedades. Então, aqui eu acesso uma propriedade que dentro dela eu tenho mais propriedades. Ponto. Repara lá a quantidade de propriedades que eu tenho. Application, bold, color. E aí eu tenho várias outras coisas aqui. Então, se eu quiser saber qual é a cor da fonte, está aqui o caminho que eu vou usar. E eu venho aqui, F5. Está lá. 255. A cor da fonte que eu estou usando é a cor 255 dentro do Excel. Se eu mudar aqui para essa cor daqui, esse laranja, e vier aqui e der um F5, F5 mudou para essa outra cor aqui, muito maiorzinha, que é uma outra cor do Excel. Então, assim a gente consegue analisar as propriedades dos objetos que a gente tem aqui dentro. Então, até agora a gente viu que a gente tem objetos, podem ser células, podem ser planilhas, podem ser pastas de trabalho como um todo. E nesses objetos a gente consegue mexer nos objetos, nas propriedades e nos métodos. Nas propriedades, a gente viu que a gente tem propriedades simples. Por exemplo, quando a gente chegou aqui e colocou address e deu um F5, que ele simplesmente me costa uma informação. Mas a gente tem propriedades como a propriedade fonte, que ela mesma tem propriedades por si só. Então, a gente tem propriedades que retornam propriedades, que aí já complica um pouquinho mais. Beleza. E outras coisas que a gente tem também. A gente tem propriedades que a gente consegue alterar e tem propriedades que a gente consegue somente ler. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, address da célula B2, a gente já viu que é B2. Eu consigo alterar o endereço dessa célula? O caminho dessa célula? Não consigo. A célula B2 vai ser sempre o quê? A célula B2. Então, eu não consigo alterar o caminho dela, o endereço dela, mas eu consigo alterar o valor dela. Eu consigo dizer que eu não quero mais Diego, mas eu quero uma outra informação ali dentro dela. Então, aí a gente vê outra distinção. A gente tem propriedades que a gente pode apenas ler e a gente tem propriedades que a gente consegue ler, como é o caso de valor, que é o velho. Se eu der um F5 aqui, a gente consegue ler e a gente também consegue editar essa propriedade. Como é que eu faço para editar essa propriedade? Vou fazer o seguinte, range B2.velho igual, ou seja, ela vai receber o quê? Um outro valor. E eu vou colocar aqui, não vai ser mais Diego. Vai ser, por exemplo, João, que é um dos outros especialistas que a gente tem aqui no canal. Quando eu rodar a minha macro agora, o que ela vai fazer? Ela vai jogar uma informação aqui? Não. O que tinha que aparecer para a informação vir para cá? Debug.print. Eu tirei isso do meu código. Mas agora eu estou fazendo o quê? Que eu vou alterar a propriedade de valor dessa célula e ela vai receber o quê? João. Vamos rodar isso aqui. Play. Quando eu volto lá na minha planilha, está aqui essa célula. Deixa eu até tirar essa formatação aqui, que foi só para exemplificar, mas está muito ruim de ver. Mas está aqui, João, direitinho. Então, o que a gente aprendeu? Que eu tenho as propriedades. E aqui é só um exemplo. Address, que é uma propriedade que você pode apenas ler. E a gente tem a propriedade, por exemplo, velho. Que são propriedades que você pode ler e editar. E além disso, a gente também tinha visto como as propriedades simples. Seria uma propriedade simples. E a gente tem o font, por exemplo, que é uma propriedade mais complexa. Ou uma propriedade complexa. E aqui, para não ficar vermelhinho no nosso código, a gente pode fazer o seguinte. Colocar um clique, um apóstrofe, uma aspas simples aqui, que fica verdinho. E esse verdinho é um comentário no meio do seu código. São formas de você escrever informações aqui no seu código, sem que ele atrapalhe o seu código. Sempre que está comentado o que o seu código vai fazer, ele ignora tudo isso e vem direto para cá. Então, a gente aprendeu tudo isso daqui das propriedades que a gente tem aqui dentro do Excel. E vamos agora para a gente fechar essa parte de métodos. Então, são ações que a gente pode executar com uma determinada célula. Eu falei determinada célula, mas podem ser outras coisas também, como uma planilha, como uma pasta de trabalho. Então, objetos. Coisas que a gente pode fazer com objetos, que no nosso caso a gente está usando células. Perfeito. Vamos agora para a parte de métodos. Se eu chegar aqui e escrever o seguinte. Range B2, ponto. Lembra que eu falei? O que está verdinho são métodos, são ações que a gente pode fazer a uma determinada célula. E os que não tem o verdinho são propriedades. São coisas que a gente pode simplesmente ler ou ler e editar. As ações, elas fazem alguma coisa com a célula. Por exemplo, o que é essa primeira daqui? Activate. Eu posso chegar e selecionar a célula B2. Então, é chegar aqui. Cliquei na célula B2. Repara. Agora, eu estou com a célula selecionada D4. Então, se eu fizer isso aqui. Range B2, ponto. Activate. E aqui eu só selecionei com a setinha. Setinha para baixo, setinha para cima. E eu dei um tab, que é aquela teclazinha, que é uma setinha para cada lado, em cima do capsulog. Pronto. Range B2, ponto. Activate. O que essa instrução aqui vai fazer? Vai ativar a célula B2. Ela não está ativa. Quando eu executar meu código, pum, executei. Está lá. Está ativa a célula B2. E eu posso selecionar uma outra célula. Por exemplo, E5. Vou selecionar a célula S1. Só vou mudar aqui para S1. E vem aqui, play. Dá uma olhada. A célula S5 está ativa. Então, eu fiz uma ação com aquela célula. Outra coisa que eu posso fazer com essa célula. Range A2, ponto. Vamos ver o que mais a gente pode fazer. Vou chegar aqui e eu vou clear. O que o clear faz? Ele deleta todas as informações que eu tenho nessa célula. Então, vou fazer o seguinte. Vou escrever Diego. Vou colocar uma fonte diferente. Um fundo diferente também. E agora eu vou executar. Vou chegar aqui, range A5, ponto. Clear. F5. Dá uma olhada. Sumiu aquela minha célula. Ele deletou toda aquela informação. Então, como a gente tem propriedade que a gente lê e a gente edita. A gente tem métodos que a gente executa coisas. E aí, aqui a gente tem segmentações também de métodos. Como assim segmentações? A gente tem métodos simples, digamos assim. E a gente tem métodos que exigem argumentos. E aqui poderia ser métodos simples e complexos. E eu só estou dizendo simples e complexo para diferenciar os dois. Mas não existe essa categorização. É mais para a gente entender as formas de métodos que a gente tem aqui. São métodos que exigem argumentos. E tem métodos que, por exemplo, não exigem argumentos. A gente poderia categorizar dessa forma também. Esses métodos que a gente tinha visto até agora. Clear. Beleza. São métodos que não exigem absolutamente nada de argumento. Mas, se eu chegar aqui e, por exemplo, eu disser esse aqui. Eu quero deletar essa célula. Então, se eu chegasse aqui para essa célula daqui. E eu quero deletar. Vou escrever Diego. E eu quero chegar aqui no Excel e apertar assim. Ctrl menos. Repara só que aparece isso daqui. Excluir. Você quer excluir essa célula. Mas, você quer deslocar as células para a esquerda. Então, você quer que essas células façam assim. Ou você quer deslocar as células para cima. Que essas células daqui fazem assim. Para cima. Você tem essa opção. Esse é um argumento dentro do nosso método de deletar. Então, vamos lá. Eu quero deletar a célula A2. Então, célula A2.delete. E eu vou abrir parênteses. Repara lá. Eu tenho um argumento. Que é o shift. E o shift vai me dizer se eu vou deletar para cima. Ou se eu vou deletar para a esquerda, para a direita, para onde a gente quiser. E aqui eu posso dizer. XL up. Shift XL up. O que esse shift XL up faz? Ele vai deletar para cima. Então, essa célula daqui não vai sumir. O que vai acontecer? Vou colocar aqui um exemplo. Quando eu deleto Ctrl menos. Deslocando para cima. Olha o que acontece. O exemplo sobe. Voltei aqui. Se eu deletasse para a esquerda. Ok. O João vem para cá. Então, nesse caso aqui que a gente colocou, o que vai acontecer? O exemplo vai subir. Então, eu vou chegar aqui e vou apertar F1. O que aconteceu? Subiu. Então, é o método dessa vez, que é o delete, que eu dei um argumento para ele. E a gente tem vários outros métodos que exigem argumentos. E tem vários outros métodos que não exigem argumentos. Para fazer as mais diversas coisas que a gente pode fazer com essas células. Que são um dos objetos dentro do VBA. Mas a gente tem diversos outros. Que são todas as coisas, todas as aulas que a gente vai colocando aqui. E a gente vai trabalhando com essas informações. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vocês têm aprendido bastante coisa. Como eu falei. Essa aula é para o pessoal mais iniciante. Mas mesmo que você já conheceu alguma coisa. Provavelmente tinha alguma coisa aqui que você não sabia e você conseguiu aprender. Lembre de fazer aquilo que eu te pedi lá no começo do vídeo. Like no vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho. E também pegar a planilha que eu usei aqui. E também o mini curso gratuito que eu disponibilizei para vocês. Para vocês aprenderem cada vez mais de VBA. E antes de terminar, lembre de deixar aqui nos comentários o que você achou dessa aula. E se tiver uma sugestão também para a gente gravar um outro tema de VBA, é só mandar aqui. Espero que tenha gostado. Te vejo na próxima aula. E se inscrever no canal.